Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema hoje é Ele ou ela volta para a minha vida? Vamos ver se essa pessoa volta para os seus caminhos, gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Vamos ver se essa pessoa volta para o seu caminho. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 21997037548, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá gente? Simples assim. Se você está sofrendo por alguém, para de sofrer, faz alguma coisinha, não espera perder para depois correr atrás, senão fica mais difícil, tá gente? Vamos ver, vamos ver a situação dessa pessoa, se ela volta para a sua vida. Vamos ver se ela volta para a sua vida. É ruim, né? Ficar longe de quem a gente gosta. Mentaliza aí, vamos ver como vai ficar isso aí. Lembrando a vocês, de segunda a sexta, tem live lá no Instagram. O Instagram é Enigma do Oriente. É um Instagram já conhecido, o pessoal gosta bastante, tá bom? Então, vai lá, segue a nossa página no Instagram e venha fazer parte da nossa família, o Canal da Coruja. O pessoal conhece assim o nosso canal. Canal da Coruja, Enigma do Oriente. É um canal que tem força, gente. O pessoal está comentando bastante aí, tá? Quero agradecer a todos vocês que deixam o seu comentário aí, sugerem os temas. É muito legal saber que vocês estão curtindo o canal. E até as duas, três pessoas aí que dão like contra aí. São pessoas que eu já sei quem é também. São pessoas que não têm luz. Não que a gente não mereça, tá? Às vezes uma pessoa botar um like que não seja a favor. Mas essas pessoas são as pessoas que realmente são recalcadas. Eu não aceito o conselho das cartas. Por quê? Passaram por tiragem particular e queriam ouvir uma coisa que eu não posso mentir, né? São pessoas que realmente não estão querendo ouvir a verdade. E sim o que elas querem. E eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu sigo aqui as minhas entidades, meus guias. Por isso que eu tenho luz e consigo objetivo para as minhas clientes, tá bom? Mas mesmo assim, eu desejo que o meu povo cigano querido te abençoe e multiplique tudo o que você desejar para o próximo. Seja lá o que for. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Fica a dica, hein? Quem tem luz, divide, tá bom, gente? Opção 3, pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 1, a pedrinha verde. Vamos ver se essa pessoa retorna para os seus caminhos? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Afastei a opção 3, afastei a opção 2. E vamos na opção número 1, a pedrinha verde. Se essa pessoa volta para a sua vida ainda. Mentaliza aí a sua realidade. E vamos juntos descobrir se essa pessoa volta para os seus caminhos, tá bom? Vamos lá. Tô gostando do que eu estou vendo até agora, hein, gente? Canal Enigma do Oriente. Segue o nosso canal secundário, que é o Segredos do Oriente, tá, gente? E quem quiser que eu comece as lives aqui no YouTube, é só pedir aí nos comentários, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui na opção número 1. Gente, essa pessoa volta para a sua vida? Bom, essa pessoa volta sim para a sua vida. Sabe por quê? Porque essa pessoa entende que ao lado de você, ela vai ter muito amor, vai ter uma plenitude, vai ter alegrias. Ela diz para você o seguinte, retorna para a sua vida porque existe amor. Se a pessoa sente a sua falta, você é uma pessoa leal, uma pessoa confiante. Você é uma pessoa especial. Ela pode confiar em você. Aqui tem fidelidade, tem reencontros. Vocês têm uma ligação muito forte. Essa pessoa, ela volta para a sua vida depois desse afastamento. Parece que vocês não estão se falando mais como falavam antes, entendeu? Essa pessoa retorna sim e retorna te oferecendo uma estabilidade, um novo início, tá? Essa pessoa descobriu que tem amor, tem paixão, tem desejo. Eu vejo ela reiniciando uma aliança com você, aonde vai ter muita paixão, muito desejo sexual. Essa pessoa vai se aventurar no seu caminho, ela vai se jogar, porque ela entende que você é uma pessoa para ter uma aliança. Você é uma pessoa para ter uma estabilidade, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem muitas opções, porém só você importa. É uma pessoa que quer um envolvimento familiar com você. Ela entende que ela pode crescer ao seu lado. Já existe um enraizamento aqui. É um amor que já tem profundidade, já tem raízes. Para quem está se conhecendo, aqui é uma química muito interessante. Uma química que não tiveram por ninguém. Essa pessoa nunca teve essa química por ninguém, nem você, tá? E para quem já se conhece, já é um amor realmente enraizado. Eu vejo aqui, gente, essa pessoa, por muito tempo ela se afastou pela mente, ela teve dúvidas, mas hoje não, ela quer um novo ciclo com você. Ela pensa em você de uma forma diferente. Eu vejo ela querendo te ofertar um amor, uma estabilidade. Essa pessoa vai agir, tá? Ela vai te dar notícias e é notícias rápidas, tá? Vai ser uma mudança inesperada na sua vida. Total estabilidade você com essa pessoa, tá? Essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícia, uma mensagem. Ela vem planejando compensar esse tempo todo que está longe de você. Eu vejo essa pessoa querendo você rápido, muito rápido. Ela não consegue ficar mais longe de você. E ela vai equilibrar essa situação com você, tá, gente? Aqui, essa pessoa, ela vai agir, ela vai se comunicar, ela vai vir. Eu vejo movimentação. Essa pessoa vai te surpreender, vai lutar pra estar com você, vai tirar qualquer bloqueio que estiver atrapalhando vocês dois de ficar juntos. Ela sabe que ela está no caminho certo, é um caminho de vitórias, de desejo, um caminho muito bonito, gente. Essa pessoa sente a sua falta, você é um presente do universo pra essa pessoa. Ou seja, ela volta pra sua vida, tá? Volta e volta com muita força, com muita verdade, com muita vitalidade. Parabéns pra quem escolheu a opção número 1, tá? Opção número 2, a pedrinha branca. Pra quem escolheu a pedrinha branca. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gente. Gratidão. Bom, vamos ver se essa pessoa volta pros seus caminhos, volta pra sua vida. Canal Enigma do Oriente. Compartilha, marca todo mundo, vem ser feliz. Pare de sofrer pros outros, hein? Tem amor próprio pra você conseguir todos os seus objetivos. Pra quem escolheu a opção número 2 aqui, ó, aqui no canal Enigma do Oriente. Gente, vamos lá. Aqui, se essa pessoa volta pra sua vida, volta e volta muito rápido. Por que isso? Porque essa pessoa, ela sabe muito bem que você é uma pessoa pra ter o início, se você é uma pessoa pra ter um recomeço, essa pessoa se encontra muito no lado racional, ela tá com mais força, ela está com uma visão diferente, ela andou pensando em tudo que aconteceu e esses pensamentos fizeram ela se reaproximar mais de você. Por quê? Ela pensa mais em você, ela quer solucionar qualquer problema que pode ter havido entre vocês, tá? E essa pessoa volta pra sua vida, sim, porque ela está pensando muito em você e hoje de uma maneira melhor, de uma maneira mais real. Essa pessoa, ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você, ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento, ela vai se comunicar com você, ela vai trabalhar duro, duro pra conseguir o objetivo dela, que, ou seja, é você. O objetivo dela é você. Ela quer fazer parte da sua vida, ela quer algo sólido com você, algo concreto. Essa pessoa quer, sim, participar da sua vida. Essa pessoa entende que chega de mendigar amor, chega de ser uma pessoa falsa, chega de fazer você sofrer, chega de relacionamento desigual. Essa pessoa vai equilibrar as coisas. Eu vejo a sorte favorecendo esse relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa, ela realmente agora, ela quer você na vida dela. Eu vejo essa pessoa querendo ofertar um amor pra você, querendo vivenciar esse amor. Essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa vai te surpreender, tá? Essa pessoa está muito positiva pra esse relacionamento dar certo. Eu vejo essa pessoa com muita satisfação, com muita alegria. Ela está diferente, gente. A energia dela mudou. Essa pessoa está sentindo amor por você, está mais sincera e está mais positiva. E ela vai voltar pra sua vida melhorada, tá? Essa pessoa vem. Duas cartas de árvore no mesmo jogo, gente. Essa pessoa descobriu que tem amor por você e volta. Volta e volta melhorado. Já tem amor enraizado. Aqui essa pessoa vai surpreender você, vai superar qualquer obstáculo pra estar com você. Essa pessoa quer um recomeço com você ou início, tá? Eu vejo o momento da colheita. Vocês vão ficar bem. Vocês vão sim, vão sim ficar junto. Ela entende que ela está no caminho certo pra esse relacionamento acontecer, gente. Essa pessoa não tem mais dúvidas. Essa pessoa agora, ela decidiu lutar por esse amor e ela quer um novo ciclo com você. Que tiragem bonita aqui do canal Enigma do Oriente, ó. Paz, fiquei de bobeira agora com essa tiragem. Eu escolhi a opção número 3, né, gente? Vamos ver aqui o que vai sair pra mim, tá? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3, a pedrinha marrom. Vamos ver. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, qualquer amarração. Não sofra por ninguém. Opção 3, vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Desculpa, pensou não. Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida, perdão. Vamos ver se ela volta pra sua vida. Olha, duas âncoras, uma debaixo da outra. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá, gente. Olha, pra quem escolheu a opção número 3. Como essa pessoa pensou em você nesse dia, no dia de hoje, tá? Olha, essa pessoa, uma pessoa que ela te deseja muito, ela quer o encontro íntimo. Você é o sonho realizado dessa pessoa. Porém, aqui é um triângulo amoroso pra maioria das pessoas. Tem uma terceira pessoa nessa relação. Por isso que essa pessoa não está com você no momento, entendeu? Só por isso. Mas se a pessoa pensa em você, sim, ela quer voltar pra sua vida, só que ela tem que tomar uma decisão. Parece que você pediu pra ela tomar uma decisão e ela não toma, tá? Mas ela vai voltar pra sua vida, tem muito tesão por você, tem muito desejo. Ela vai se comunicar. Eu vejo uma movimentação. Aqui a atração é muito forte, tá bom? Aqui, realmente, a atração é muito forte. Bom, essa pessoa volta pra sua vida, como eu estou falando pra você. Essa pessoa, ela fica um pouco triste com esse triângulo amoroso. Ela não sabe o que faz, entendeu? A única certeza que ela tem é que ela sente sua falta, sente saudade. E ela sente ciúmes, ela está apaixonada, mas ela está sentindo que está carregando o mundo nas costas. Por quê? Ela tem que tomar uma decisão, mas parece que ela não consegue se decidir. Ela não consegue sair dessa situação. Ela quer você, porém, ela também quer outra pessoa ainda. Aqui é muito louco, tá? Mas eu vejo, sim, ela voltando pros seus caminhos. Ela vai voltar pra você, você vai aceitar, tá? Você vai ter um encontro íntimo com essa pessoa, porque ela te quer muito. Você também quer, e vai continuar essa disputa aí, entre você e essa outra pessoa. É muito louco isso aqui. Aqui, ó, energia de sexo é muito forte pra esse triângulo amoroso. Ou seja, aqui o triângulo, ó, permanece, tá? Parece que você também gosta dessa situação, entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Lembrando, não combinou com você, não me critique. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.